Me chamo Flávia, sou de Cosmópolis e passei por um diagnóstico pessoal pela profissional Suelen Borelli, onde ela fez esse diagnóstico comigo. Eu fiquei muito espantada no que eu ouvi, no que eu aprendi e no que eu tinha que me tocar para poder melhorar. Esse meu depoimento, na verdade, é mais um desabafo, porque eu estava achando que estava tudo bem, tinha muita coisa acontecendo e, na verdade, eu achando que era assim mesmo, mas aí, com algumas perguntas que o diagnóstico faz, chega para você e você tem que responder verdadeiramente, você percebe que as coisas não estão. Você cai em si e vê o quanto que você precisa melhorar. Então, esse diagnóstico é importante, muito importante, porque, às vezes, alguém precisa falar para você o que está precisando, ou melhorar, ou melhorar, ou mudar, porque tem coisas que, às vezes, a gente precisa ouvir de outra pessoa, mesmo que nós saibamos, para poder a gente saber onde ir, onde ir, para onde seguir. Na verdade, você vai ter uma orientação, como conseguir alguns objetivos para poder começar a dar certo.